E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos estar começando uma série que é Terraria 1.4 a jornada final, última vida de Terraria. E eu já tô aqui com algumas coisas feitas porque eu tinha gravado o primeiro episódio, só que eu perdi o episódio. Perdi, aí não deu, eu tinha ditado, aí perdi, aí eu tenho que fazer tudo de novo, mas não perdi de novo não. E no primeiro episódio a gente tinha começado com isso daqui né, sua casa, aí em off eu fiz isso aqui. Vai ser mais ou menos um lugar pra eu fazer minhas coisas, e também pra cortar algumas coisas nos baús. Não tenho tantos baús, então vou deixar tudo desorganizado. E também, o nome desse mundo é mundo do caos, porque esse aqui é o mundo mesmo. Porque, bom, a gente tá no modo mesmo, o modo mais difícil do Terraria no momento. Vai ser que todo esse ano, se o Terraria ele quiser dar mais um update. Também tem outro modo de jornada, que quando a gente acabar essa série, vai vir também pro canal. Mas é importante que a gente começa o vídeo, começa a farmar, fazer várias coisas, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o celular e também trazer mais um inscrito pro canal, que eu vou agradecer muito. Então, vamos começar né. Mostra pra você que tá começando mais uma vez. Tinha gravado ontem, agora tô gravando em outro dia aqui. Então é, vamos começar né. A gente vai começar primeiro, cavando pra baixo. Então vejo vocês depois no canal pra baixo aqui um pouquinho mais. Ai meu Deus. O louco! Mano, eu vi, sabe o que eu fiz? Eu vi uma caverna. Aí eu falei, vou acender né, pra não aparecer nenhum monstro e depois me atrapalhar. Aí eu acabei achando maluco sem querer mano. Sorte! Espelho mágico! Mano, eu tô agra... Meu Deus do céu. Obrigado, gerador de mundo! Ai meu Deus! Mano, muita sorte mano! Chumbo também mano, meu Deus! Ai também galera, só vou avisar também que no primeiro episódio não fez quase nada. Eu só vim aqui ó, explorei pra cá e explorei pra esse lado. Ué, cadê as outras ilhas flutuantes que eu tinha visto em off? Tinha outra ilha flutuante aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Ué! Eu acho que tá tudo bugando pra mim. Tá todo dia. Ai meu Deus. Mas vamos pegar tungstênio que também é bom. Já está no começo do jogo. Mano, eu ainda não acredito que eu consegui um espelho mágico e ainda foi sem querer. Ainda não acredito mano. Não acredito. Mais tungstênio! Que sorte! Meu Deus! Mas eu acho que eu já tinha passado por vários valores já. Acho que essa daqui foi sorte minha, hein? Meu Deus, o que que é isso? Pink Fairy... Meu Deus, agora que eu vi! Isso daqui é um dos novos móveis que... Deve pra pra um Life Crystal! Mano, isso... Isso é muita sorte! Acho que também tinha um Life Crystal literalmente embaixo de mim, então... Era quase nada, né? Mas... Mano, eu também achei uma árvore nova! As árvores novas! Ah não! Verme gigante não! É como eu acho a... A Pink Fairy, que chato! Fazer aqui algumas plataformas de madeira. Conseguir voltar lá pra cima. Ah não! Meu Deus, agora vai demorar muito pra eu voltar pra cima, mas... Agora eu volto com vocês quando, né? Vou voltar lá pra cima e encontrar alguma coisa interessante, né? Mano, essa caverna também é gigantesca, hein? Tá doido! Eu vou vim aqui, mano, porque eu quero ver o que tem dentro desses vasos! Também tem uma gema ali, mano! Meu Deus! Tá pouco, mano, pra eu poder subir... Tem um morcego ali... Tá, só isso daqui mesmo, né? Tem um Ruby? Meu Deus, é um Ruby, mano! Que sorte! Agora vai dar pra gente... Eu tava com um Slime! Meu Deus! Que sorte! Que eu desvie aqui, mano! Tá, agora eu tenho que... Vai! Aê! Aqui... Não tem nada aqui... Tá pegando-se de um Gistane! Meu Deus! Mais, outra life quest facil! Noooooooooooo! Que cato! Que Tungue stane, mano! Agora eu vou fazer 75 pratos... Que chato! Cara... Meu deus! Mas pelo menos está, cheio de coisas agora, né? Muitas coisas agora. Ai não... Obrigado! Meu Deus, isso... Mastofazio, amusado. Peraí, ali é mastofazio? É, mastofazio! Meu Deus! Tá aqui em cima, tem mais nada. Tem um vaso que eu vou pegar. Esse chumbo. Mano! Eu tô literalmente sendo muito sortudo, que eu achei outro baú. Que eu só vim aqui pra pegar o vaso e pegar esse chumbo aqui. Mano, meu Deus. Só não espere que eu morra de novo, né? Gosto de sangue. Que chato. Tá, consome blocos de areia. Miss the ability. Não peguei o baú. Esqueci de pegar. Tá, mas que esse inner tube é quebável. Ai, não, 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 não. NÃO! Chatice. Dropei 15 ouros, é mesmo, naquele negócio lá. Não, mano. 15 ouros é muito, mano. Por quê? Tenho que guardar no meu porquinho, mano. Eu sou muito burro. Meu Deus. Hum. Eu não vou ficar... Eu não vou vir pra outra bola de mão, não, mano. Quando eu tava farmando em off, quando eu tinha feito o primeiro episódio, também tava... Numa bola de mão também. Tá, mas antes de eu continuar, eu vou minerar um pouco. Você tá vendo? Eu tô sabendo o que tá acontecendo aqui embaixo. Só deixa eu, né? Puta lá pra baixo. Eu não sabia que o modo mestre ia ser super... Olha eu. Preciso muito de um... Esqueci daquilo, mano. Não, slime. Obrigado. Mano, eu esqueci da linha. Tá, mano. Agora eu não vou esquecer, não. Eu vou lembrar. Toma. Vou vir aqui. Mano, mais um. Ui. Esqueci daquilo. Ali tem ouro. Ah, então não é platina, mano. Chato. Tá, consegui um topazer. Obrigado. Eu não vou decidir outro, porque tá bonito. Toma. Toma. Não, não, não. Não, buraco. Eu morre. Eu morre mesmo. Você sai. Não. Mano, daqui a pouco vai vir fantasma. Galera, eu já volto, mano. Eu não vou ficar... Eu não vou se lembrar mais. Meu Deus do céu, mano. Eu não tô... Agora, eu voltei. Meu Deus do céu, toda hora que eu aperto a F1, esse modo câmera aparece, mano. Deixa eu mudar. Eu tô voltando aqui, porque eu tava indo minerar. Aí, corre de novo. De novo, pera, morrer de novo. Isso é muito chato. Deus do céu, cadê esse modo câmera, mano? Ah, não tem como. Ai, meu Deus. Vai. É mesmo. O negócio lá. Fazer o flutuário. Tá, vamos voltar. Também, galera, eu tinha... Eu não tinha percebido que naquela caverna também tinha um bioma de gelo. Só que também aconteceu um negócio. Porque tá chovendo muito. O computador de gelo do nada. Eu acho que ele não salvou. Eu tenho doar. Deus do céu. Agora, esse vídeo também vai ser lançado em 20 segundos mesmo. É, quando eu acabar de minerar lá, eu volto, né? Meu Deus, um rosado. Rosado, um rosado, um rosado. Isso vai ser muito rápido. Vou morrer. Vou morrer. Não, não, não. Meu Deus. Green Fairy. De novo. Não, não posso morrer. Não posso morrer com o Green Fairy. Meu Deus. Tô de estar mais calado agora, mano. Meu Deus. O que você vai fazer? Não leva pra algum lugar? Ué, eu mando pra não mudar dessa vez. Ué. Não tô entendendo. Meu Deus. Eu acho que é porque tem mais um monstro. Então, se eu me levar pra algum lugar mesmo? Cristal da vida? Por que você tá me levar pra não mudar de cristal da vida alguma coisa boa? Eu vou vir pra cá, então. Não quero me levar pra nada. Só achar alguma coisa boa. Ah, agora sim, funcionou do nada. Tá, vai. Ô, louco. Aê. Obrigado. Não sumiu. Meu Deus. Mano. Meu Deus. Tem mais outro cristal da vida ali. Tá. Acho que a gente consegue ganhar outra... Mais um pedaço da armadura. Tem um mistério no episódio de hoje. Que é o primeiro episódio, né? Que eu literalmente consegui muito. Mais um mistério. Ah, não. Fique-se de neve. Mais um cristal da vida. Meu Deus. Meu Deus. Que sorte. Eu tô sem tocha. Não tô sem tocha, não. Só não consigo chegar. Tá bom. Aqui. Usa. Também vou fazer uma casa depois, galera. Pra poder... Me conseguir... A enfermeira também. Pra... Mover. Pra cá. Tá. Eu vou vim pra cá. Depois eu vou lá pro outro lado. Acho que... Se tiver um dia... Não, não. Não. Sai. Você não vai roubar maoro. Ah, não, mano. Me deixou... Me deixou... Me deixou... Me deixou... Me deixou... Me deixou... Agora, mano. Mais um. Oh, mas tá. Olha. Mas tem uma trap ali. Olha lá. Meu Deus. Mais um cristal da vida. Aê. Maratonista, mano. Você acha que eu ia virar maratonista? Porque eu tô andando muito. Porque eu tô morrendo muito. Muito rubi. Mano. Obrigado. Mano. Vai dar pra me encher. Vai arrumar muito. Que slime, mano. Porque eu tô literalmente cheio de gelo também, é? Aí, é? Vai, vai, vai. Pega o teu mistério. Vai. Vai. Aê. Vai. 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 Ah, não. Mais um. Tá mesmo, aí. Tchau. Tá, vamos subir mais. Um baú. Bate em gelo. Ah, isso daqui vai ser bom pra eu conseguir ver. Aquele novo. Aquele novo. Como que é mesmo? Aquelas novas botas. Oh, terra support boots. Eu vou precisar do lightning boot. Pra depois conseguir terra support boots. Mano, vai ser muito bom, mano. Meu Deus, mas Safira. Vai. Já tá dando sorte nesse episódio, mano. Que é o primeiro episódio. Mas só que o primeiro episódio morreu. Agora eu tenho que gravar outro. Ai, vamos. Vamos. Meu Deus. Tá mais nesse episódio. Tá mais. Vamos comendo? Vamos comendo? Eu tenho uma possibilidade de curar se você quer ir ali. Vamos comendo? Sortudo do que o outro episódio. Vamos lá, mano. Também quem não sabe. A gente não pode botar traves da vidas. Assim, em um bloco. Se não tem naturalmente. Meu Deus. Ui. Tem que tomar cuidado pra não conseguir esfriar. E agora eu vou conseguir esfriar. Ai, meu Deus. Meu Deus. Olha. A sorte. E a gente vai... A gente vai conseguir derrotar alguém do Slime hoje. Sabe por quê? Eu tenho que ser rápido. Porque daqui a pouco... Mano, o vídeo tá trânsito muito longo. Eu vou pegar logo esse... Esse tungstênio. E já volto com vocês. Galera, eu voltei. Agora eu minerei muito. Consegui algumas coisas de geleia. Consegui três. E ainda tem mais... O Biz lá embaixo. Mais Ouro lá embaixo. Mais Ouro lá embaixo. E mais. E também, galera. O nosso mundo é corrupção. Eu esqueci de falar. Mas acho que vocês já viram. Naquela cena lá. Onde achado. Vou pegar meu nome. Acho que é esse o nome. Falta só mais um pouquinho, mano. Deixa eu ver se tem mais barra aqui. Gente. Ah, não. Aqui, ó. Tem aqui, ó. Minério aqui. Por isso. Cadê? Aê. Aê. Agora, cadê? Mas tem gente que fez o bônus. Então, eu já fui no D6. Mano, não, não. Tá doido. Ah, agora é só a gente fazer uma plataforma. Eu não fazia uma plataforma lá também, já que eu tenho bloco de gelo. Vamos fazer a plataforma aqui mesmo. Hum, o que? Não, vou... É aí. É mesmo. Ia fazer um gancho pra mim. Vamos fazer logo o gancho. Aê. Gancho da feira. Tá, vamos aqui pra cima. Vamos lá. E facilita muito, mano. E facilita muito. Tá, vamos fazer aqui em cima. Depois eu vou fazer uma porta, falando isso. Poder chegar aqui mais rápido. Aí depois eu faço isso. Em off. Em off eu faço. Tá, vamos. Faz plataformas congeladas. Espetacola de madeira. É, cadê? Espetacola de madeira. Tá muito alto. Sim. É só que tem muita árvore. E eu vou tirar essas árvores só em off. Que é muito chato. Cadê? Cadê? Vai tirar essa aí. Tá bom, né? É, tá bom já. Tá bom? Meu Deus. É a minha, vou ter que fazer função. Peraí. Eu preciso de garrafa aqui. Garrafa. Tem. Garrafa. Bora pensar de dois nascidos do dia. Tá de um cogumelo. Cadê? Preciso de um minério de chumbo. Não tem, né? Deixa eu me cair. Ah, tem. Tem um. Cadê? Tem que ter 81. Tá, vamos. Eu preciso achar. Aqui embaixo. Vai. Yes. Faz uma plataforma aqui. Que se for não quiser. Pegar algumas garrafadas. Engarrafadas. Não vou fazer um toque uns 10. Vou pesar muito embaixo. Tanto. Todo o tempo. Entendeu? Diz. Eu quero muito derrotar logo. E também, no outro mês, a gente também ganha. Não quero mesmo. Relíquias. Que é, assim. É mais ou menos assim. Ah, você derrota aquele chefão. Você vai ganhar essa relíquia com lembrança. E também, é. Para que você é o melhor. Mais ou menos assim. Entendeu? Tá. Aqui. Aqui. Agora sim. Poção de pele. Poção de regeneração. Poção de pele de ferro. Mas eu também tinha uma poção de arqueira aqui embaixo. Aqui. Aí. Ah não, já tem um aqui. Mas eu vou ficar com dois, né? Não, não. Tem tudo 8 minutos de duração. Deixar em mim. Ah não, vou deixar em mim, né? Não, não, não. Tá, vamos. Deixar um minimeco aqui para ver onde ele está. Vamos. Cadê ele? Cadê ele? Pará, pará, pará. Me tapei. Ai não. Que burrice! Me tapei! Ai! Ai! Mano, ele tá burrando aí hein! Ele burrou! Ai! Meu Deus! Vai! Eita piga! Mano, vai, vai Oito e a-pana... Sai sai sai. Tchau por fazer. Sapinha! Eu tô recomendando um apelante. Só deoster. Oh meu Deus. Tô indo bem, tô indo bem, tô indo bem, tô indo bem, esqueci de fogueira, mano, esqueci de fazer fogueira, bota fogueira, tem como botar fogueira, não tem lugar pra botar Fugueira, guau, quie, ei, uuuuui, ai, ou louco, ele vogô, uai, uai, não, sai, uai, Ai, meu Deus, eu esqueci de usar os bônus mano, burrice, toma uma fogueira, não, ah não, Que é pouco deserto, mano. Que burrice. E agora o que eu vou fazer? Eu vou ter que ir para o deserto mesmo. Ah, não? Ele tá pegando. Tem um tágua. O... Não! Não, tô nem aí. Tô nem aí pra vocês. Tô aí com o seu rei. Ele vai vim. Aí sabia. Preciso de muito, mas... Eita. Deixa para. Dá para fazer arco aqui? Ah, não. Eu tô sem pedra. Meu Deus. Não! Faltava pouco! Ah, não. Mano, eu tava sem flecha, mano. Mas em off eu vou ver se consigo, né? Mano, cara. Mas pelo menos é só que a gente consegue. Eu só tava sem flecha, só isso. Hum... Que chato. Tá, não tem problema. Cadê? Não, não tem madeira. Eu tenho que pegar uma madeira. Não vou fazer logo um arco melhor. Quer dizer... Uma chave melhor. Aí. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like e ative o sininho. E espero que vocês, né? De boa. E venha sem o próximo episódio. Nessa série, né? E vejo vocês depois. Tchau! Ai, meu Deus. Eu vou derrotar a... O King Slime. Do mesmo? In off, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.